Me diga o que eu quero saber Se eu tô pra beijo ou pra briga Espelho, espelho meu Existe alguém mais que eu O que eu quero por você O Espelho Meu de hoje recebe a publicitária, fotógrafa e empresária Fabiane Rezeck Fabi, é um prazer ter você aqui, uma felicidade Faz tempo que eu tô tentando essa entrevista E hoje, aproveitando que ainda estamos no Outubro Rosa Eu te chamei pra falar sobre a Fabi e sobre a Vitória Sobre essa doença que assola o coração das pessoas Tem gente que diz até aquela que a gente não pode mencionar As pessoas não querem nem mencionar Tem que desmistificar isso É o câncer, que é uma doença que A partir de muitas mulheres A gente tem uma expectativa de 50 diagnósticos 50 mil diagnósticos de mama só esse ano Então tem que se falar sobre isso Tem que se falar sobre a prevenção Pra evitar o máximo possível diminuir essa estatística É porque às vezes a mulher pensa assim Eu mesma, eu não posso negar Às vezes a gente pensa assim A mamografia dói Porque aperta, comprime a mama, né? Mas o processo em si é muito mais doloroso Sem dúvida Ele demanda muito mais energia, muito mais tempo, muito mais coragem Então aquele momento da mamografia Ele passa, saiu da sala, você não sente mais nada, né? E você já tá com o cuidado necessário pra evitar uma coisa pior E você fazia os seus exames periódicos? Sim, exame de prevenção O autoexame, que eu acho que é o principal O começo de tudo É você se observar, é você se tocar Sempre fiz E eu tinha um nódulo Que até então não se manifestou como a dignidade E eu vim acompanhando E isso evoluiu, né? E quando eu tive o diagnóstico mesmo Ele já tava numa fase já avançada E como foi pra você, Fabi? Essa mulher bem-humorada Né? Forte Todo mundo te respeita, te conhece Como essa figura, né? Que chega chegando Você que tá falando isso Não, eu tô falando porque eu te conheço um pouco, né? Quem te conhece mais, eu tenho certeza que te admira ainda mais Como é que foi o diagnóstico? Foi um processo que eu já vinha desconfiando, né? Porque essa evolução do tumor, ela aconteceu devagar Ele foi um tumor inflamatório Que não é uma coisa muito natural de acontecer Muito normal Então ele teve uma inflamação na minha mama Que a princípio achávamos que era uma mastite Não era um tumor Mas quando eu tive acesso aos exames mesmo Pra ter o diagnóstico certo Meu coração já dizia que tinha alguma coisa errada Então de alguma forma eu me preparei pra isso É engraçado porque a vida vai colocando situações Que depois você percebe por que você tá vivendo aquilo Eu tinha sido convidada por uma amiga que era diretora do Centro Cultural de Campo Grande Pra fazer a minha primeira exposição fotográfica individual E eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa Que eu tinha criado um conceito pra essa exposição Que tava ligada justamente ao comportamento que a gente tem Diante das diversidades da vida Então eu comecei a ler coisas de várias religiões Sobre budismo, de como as pessoas lidavam com as dificuldades da vida Enfim, tudo que eu tinha acesso de filosofias a respeito disso Eu tava lendo antes De acontecer o diagnóstico Então quando eu tive o diagnóstico Eu consegui ter bagagem pra aplicar muitas coisas que eu tinha aprendido nessa pesquisa O budismo me ajudou bastante Eu sou uma pessoa, uma mulher de fé absurda Você medita? Eu medito, eu não tenho Se eu falar pra você que sou budista, eu não sou A minha raiz é católica, apostólica romana Minha mãe é super católica, meus pais são Minha família inteira é Então eu tenho essa raiz E eu tenho realmente essa fé em Deus No transcendental, na força do universo Exatamente, eu acho que eu tenho a fé maior ainda Na força que essa fé me traz Então eu tenho uma fé em mim Entendeu? De ter essa capacidade de enfrentar as diversidades E foi exatamente isso que eu apliquei durante esse processo da doença Porque eu nem uso doença Foi a primeira vez que eu falei isso Do processo de tratamento Uma palavra muda tudo Muda tudo, sem dúvida A atitude mental que você tem diante das adversidades Te traz outro resultado Todo mundo tem problema Todo mundo passa por problema Às vezes a gente pode passar pelo mesmo problema E foi exatamente isso que eu aprendi nessa convivência com as pessoas que tiveram câncer Que eu convivi meses, nove meses direto Até hoje eu convivo, claro Porque eu tenho remissão Eu falo que eu tô curada Porque é uma atitude mental também De falar que eu tô curada Eu não quero isso de novo pra mim Eu tô suscetível a acontecer com qualquer outra pessoa Mas eu tenho essa atitude de dizer Não, não é meu isso Entendeu? Passei pelo processo Eu cresci o que tinha que crescer Como qualquer outra coisa que acontece na vida da gente Que a gente tem que absorver o melhor disso E foi o que eu fiz Mas eu aprendi na convivência com pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu Que a atitude mental diante daquilo Que a força de vontade, que o humor Isso tudo traz outro tipo de resultado no tratamento Quanto mais positivo você é Sem dúvida nenhuma Te traz um resultado muito mais positivo Então pra ajudar as amigas aí de casa As amigas que estão na internet teclando O autoexame é um ato de amor próprio Sem dúvida nenhuma E vencer o tratamento é uma atitude mental Ajuda muito, né? Claro que existem casos e casos Mas no meu caso, eu falo de testemunho, né? Que eu falo com propriedade Que o prognóstico do problema que eu tinha era muito triste, né? Porque nenhum médico por onde eu passei me dava uma expectativa de cura Sempre falava de tratamento Tanto que quando eu descobri o tumor A primeira coisa foi tentar descobrir aonde estava a metástase E eu falei pro meu médico assim Para, escreve aí nesse prontuário Que não tem metástase Pode escrever Dei certeza que não tem E não tinha Aí começamos o tratamento E ele falou pra mim assim Você primeiro vai fazer a químio Pra ver se a gente consegue diminuir o tumor Pra fazer essa cirurgia Porque senão a cirurgia ia ser extremamente invasiva E ia tirar Você teve que remover parte da mama? Eu sou uma aceitomizada Parte não Você tirou uma mama? Eu sou uma aceitomizada unilateral Do lado direito Fiz esvaziamento de axila Que foram os linfonodos também Pra não ter nenhum tipo de problema Porque é muito comum A mulher que tem câncer de mama Ter os linfonodos afetados também Pelas células malignas Eu já fiz essa cirurgia já Fazendo a retirada dos linfonodos também E Fabi Mi coração Nós vamos falar no próximo bloco Mi coração antes E mi coração depois E daí você que tá curiosa Pra saber o que é mi coração Fica com a gente Voltamos daqui a pouco O espelho meu volta Com Fabiane Rezek Pra falar agora sobre mi coração E aí Fabi Mi coração Esse empreendimento Essa ideia Que nasceu Nasceu há muito tempo Nasceu quando eu tava estudando fotografia Eu tenho paixão Fotografia Sempre tive E eu tinha Uma ansiedade De criar um produto novo Com a fotografia Não sei se novo Ser pioneiro Ser o primeiro Mas não existem coisas Muito semelhantes Que o que a gente faz E eu sou produtora Muito tempo Trabalho com produção Então essa parte estética De imagem E aí eu fui buscar A faculdade de fotografia Justamente pra saber Operar o equipamento E trazer esse olhar De composição E tudo Pra fotografia Aí veio O tratamento No meio desse processo Criativo Que eu tava com a fotografia Já era formada Em fotografia Mas eu tava nesse processo De construção Da ideia Sem dúvida nenhuma Deixa eu abrir um parênteses A Fabi Que me fotografa Quando eu faço show Adoro as fotografias Foi aí que nos conhecemos Foi quando nos conhecemos E agora eu descobri Que ela fez faculdade de direito Três faculdades, Fabi Cursou os três cursos Cursou os três cursos Mas eu nunca atuei direito Não fiz o OB Não tenho carteira Mas olha Eu acho assim Eu também Sabe que eu que redijo Meus contratos Mais simples Você escreve muito bem Uma mulher muito inteligente Obrigada Deixa eu ser só fã Antes de você Antes de mim coração Ganhar o mundo As passarelas da fã Estão trabalhando bastante Torço por você muito Obrigada E aí você tava me dizendo Que foi no caminho No meio do tratamento Que Eu tive que dar uma pausa Eu tive que dar uma pausa nisso Porque afinal de contas A prioridade era a cura O tratamento em si Eu tive que ficar fora De Campo Grande Longe do meu filho Longe da minha família Fui pra São Paulo Porque eu não parei de trabalhar Durante o processo De tratamento Eu continuei em estúdio Continuei fazendo coisas Continua a vida E foi incrível Continuei aprendendo Porque eu acho que tudo que a gente faz A gente tem que aprender Alguma coisa Eu me lembro Das fotografias Do Face Você careca É Os lenços Os manifestos Pelo feminismo Eu brinco que eu ganhei um pouco Um travesti Eu adorava Eu não tinha cílios Nem sobrancelha Porque é natural Você perde todos os pelos Então eu acordava Eu fazia minha maquiagem Todos os dias Eu tinha várias perucas Gente, eu só não tenho peruca Então eu sou um travesti Porque eu me baguei todo dia Eu transformei Sabe o limão A limonada? Sim É verdade Eu não fiz caipininha Porque eu não podia ingerir álcool Na época E aí A minha coração já estava Com a sementinha ali No meu coração Minha coração O nome é inspirado No meu pai Meu pai Meu pai falecido Era paraguaio E Paraguaio Sim Minha avó também Ele usava muito isso Pra chamar a gente Minha coração Que linda Que é uma forma carinhosa De chamar as pessoas Ela usa bastante Então assim Eu nem sabia o que era ainda Mas o nome eu já sabia Minha coração Eu queria trazer isso Essa energia dele Pra O meu dia a dia E tem isso muito forte E A minha coração Ela Ela já tinha Eu já tinha essa ideia De usar a fotografia Pra alguma coisa Então eu sempre ouvi as pessoas Falar Nossa Eu gosto do estilo Que você se veste Nossa que legal Esse macacão Essa blusa Essa não sei o que E são Normalmente são roupas Que eu gosto De fazer Não Eu não costuro Mas eu desenho Falo pra minha costureira Ah eu gostei Da blusa assim Amangaçado E ela faz Algumas peças Da minha roupa Você se veste Sempre gostei Nossa que legal Ou achar lugares Onde tem coisas Que não Normalmente não estão Nas araras Das lojas Porque o seu estilo É criativo É o estilo Eu nunca gostei muito De ser igual Laura Sabe Me incomoda Fazer referência A gente fala Nossa você está a cara Da fulana Isso eu nunca gostei Eu sempre evitei isso Então Eu trabalhei muito tempo Em comunicação Em órgão público Fabi você está de parabéns Sabe por quê Você é a cara Da Fabi Só tem a Fabi Eu gosto disso De não ser tão comum Então eu trabalhei Num órgão público Na parte de comunicação E eu fui a primeira Publicitária Que entrei No setor de comunicação E era engraçado Porque eu sou tatuária E isso não é muito comum Assim é comum Mas não dentro Do órgão público Normalmente quem tem Tatuagem Sempre está de taier Mangalão Escondendo a tatuagem Escondendo Por quê? E eu assim Na primeira semana Eu até fui Mas eu me senti Meio fantasiada Disfarçada De outra pessoa Exato E eu não consigo manter Acho que ninguém consegue Manter isso Muito tempo Não dá E aí eu comecei A mostrar Realmente Que eu estava ali Por capacidade Profissional Não Estética E aí foi muito bem aceita As pessoas me respeitavam Bastante Apesar de eu ser tatuada E etc E Voltaram ao meu coração Desculpa A gente mudou A linha de raciocínio Aí ano passado Eu voltei para Campo Grande Porque eu fiquei esse tempo Em São Paulo Fazendo tratamento Só para a gente se localizar Eu tive o diagnóstico Em 2014 Então tem três anos e pouco Que eu convivo com isso Voltei de São Paulo Ano passado Para fazer coordenação De campanha política Que eu faço A parte do RTV E Nesse trabalho Nesse job Que era um job Como o outro qualquer Que exige um pouco mais de energia Eu decidi Virar a página Pelo estresse do trabalho Eu parei E raciocinei Eu falei Gente Eu acabei de sair de um câncer O que eu estou fazendo Eu estou realizado É isso que eu quero fazer Sabe Faz aquela E eu acho que A coragem De você virar a página E falar Vamos para o próximo capítulo Da história Vamos para a parte que eu sou feliz Nessa história toda É Realizado Porque feliz eu sempre fui Assim Sabe Tudo que eu fiz Eu sempre coloquei Muito coração na coisa Sim Mas De realização De fazer realmente Uma coisa que Você está construindo Da sua cabeça Eu acho bacana Essa divisão Que você fez Não Feliz eu sempre fui Mas eu queria realizar Algo que faz tempo Que eu guardava ali Naquela gavetinha do sonho É um sonho O meu coração é um sonho Que está sendo realizado E está sendo realizado De uma forma muito bonita Assim Porque eu sempre tive Os pés no chão Eu falo que eu tenho Asas nas costas E pés no chão Quando me dá A vontade de voar E poder voar Eu vou lá Mas eu estou com o pé no chão A hora que precisar Entendeu Você é aquariana Eu sou capricorniana Eu ia falar Eu tinha a impressão Que você era aquariana Eu tinha a impressão Que você era aquariana Porque você tem Aquela coisa louca Do aquariano Me perdoe os aquarianos Que não concordam Mas eu acho E quando você falou Agora das asas E dos pés no chão Me veio o capricórnio Porque capricórnio É o signo do planejamento Eu falo que eu sou Ascendente de planejamento Eu sou a Ariana Com ascendente Não vou nem dizer Por causa do horário Gente A gente volta daqui a pouquinho No próximo bloco Para encerrar Esse bate-papo maravilhoso Com a Fabi Fique com a gente Voltamos com a Fabi Rezek Para falar de Mi coração Que quando eu penso Em mi coração Fabi Eu penso em sensibilidade Eu penso em Em atenção Em cuidado Né E lógico Voltando Um pouquinho Com relação Ao momento Em que você viveu Quando você estava Estudando fotografia Para o projeto Como é que foi A sua experiência Com a sensibilidade Das pessoas Com relação Ao seu momento De tratamento Foi maravilhoso Maravilhoso As pessoas foram receptivas Na verdade Eu acho que Cada pessoa recebe O que dá É Porque Eu recebi Muita positividade Eu até criei Uma hashtag Que muita gente usa hoje Que é Amigos salvam Porque realmente Toda vez que eu vinha Para cá Tinha uma mobilização Todo mundo estava ligado No que estava acontecendo Porque eu tornei público Né Foi muito interessante Porque como eu estava Sozinha em Barretos Eu nunca me senti sozinha Porque as redes sociais Te dão essa Né Além das pessoas Essa aproximação Exatamente Então eu recebi Muitas palavras Eu falo que o meu nome Estava em todos os altares Daqui E de vários lugares Né Em todas as religiões Estava todo mundo Uma corrente muito positiva Por mim Isso foi tocante E foi maravilhoso E eu trouxe isso Como eu tenho bastante amigos Graças a Deus Eu tive que comunicar O que estava acontecendo E foi a melhor coisa Que eu fiz Porque eu acho bobeira Bobagem mesmo A gente mistificar o câncer Como sendo um castigo Não é um castigo Não é Não devemos ver assim Entendeu? Mas o que que é castigo Uma coisa que eu mais Me deixava irritada Assim Que mexia comigo Era a pessoa me olhar Com cara de pena Ou Ou assustada Eu tive algumas reações Tipo Ai você está se expondo Por causa da doença Você está querendo ficar famosa Nossa E a gente criou Uma piadinha interna Que a gente fala Que eu sou uma celebridade Oncológica Sempre levando nessa coisa Do bom humor Entendeu? Não é sendo Arrogante De achar que eu sou melhor Do que tudo que eu passei Não é isso É que a gente realmente Precisa ter essa atitude Não Inclusive Eu quis muito Que você viesse Porque Voltando a esse gancho De celebridade Oncológica Você conseguiu Fazer Como você disse Antes do limão A limonada O que aconteceu Eu estava a fazer Uma Como eu sou publicitária Eu fazia campanhas Comigo mesmo Assim De falar Gente Vai Se toca Né Com a Com a coisa De fazer O autoexame E todos os anos Eu falo É o mês Mais rosa do ano Mas só vestir rosa E observar o poder rosa Não é um exame preventivo Exame preventivo É você ir ao médico É você analisar Sua árvore genealógica E ver se existem casos Na família Quer dizer que você tem Uma propensão maior É prevenir Não quer dizer Que você vá ter Entendeu? Mas o câncer Ele tem cura Quando é descoberto Em estágio inicial O câncer de mama Mais ainda Entendeu? Eu tenho várias amigas A gente tem uma turma De barretas De amigas A gente tornou muito amigas Porque a gente convivia diariamente E que estão aí Estão vivas Estão saudáveis Estão com as famílias E é isso O resultado é muito Especial Entendeu? É muito importante Para a vida de todos Não só do paciente Mas a família como um todo Então eu acho que é Obrigação Fazer o outro Exatamente Fica Mais que a dica Fica aí O aviso O conselho Sobre num parêntese Muita gente fala Mamografia é cara Hoje na rede pública Aqui em Campo Grande A gente tem acesso Aos melhores equipamentos A gente tem Além do hospital Alfredo Albrão Que está maravilhoso A gente tem o hospital Do câncer de Barretos Que é uma unidade Do hospital do câncer de Barretos Que só faz Diagnóstico e prevenção Aqui em Campo Grande É gratuito Exatamente Olha só Entendeu? E eu digo que Vá Não tem desculpa Estou sem dinheiro Não tem desculpa É rápido e seguro E no Mi Coração Então nós temos O olhar de Fabi Então a Mi Coração Ela tem o O slogan de fotografia Para usar Então todas as estampas Das minhas roupas As roupas que a gente faz Sou eu e um sócio Que é meu amigo Que a gente resolveu Feitar isso junto Está sendo maravilhoso A sociedade A parceria A gente se completa nisso A gente usa As nossas fotos Autorais A princípio eram nossas Minha e dele E a gente resolveu Abrir isso Para outros fotógrafos Que eu acho Bastante interessante Porque você já parou Para imaginar Quantas coisas A gente não teria reparado Se não tivesse sido fotografada Não teria reparado Com certeza Porque às vezes você passa Para aquele local Essa roupa mesmo É o Hotel Campo Grande Então assim Às vezes você passa Várias vezes por dia Você nunca reparou Na arquitetura do lugar Aí você fala Nossa Que louco Então a fotografia Tem esse poder A fotografia tem o poder De tocar as pessoas Então na nossa Fórmula de negócio A gente não repete A foto muitas vezes Ela tem uma exclusividade Então a pessoa Quando está olhando A arara das roupas Ela está vendo Um álbum fotográfico E normalmente Ela tem uma que toca E é muito legal Ver isso Você conhece muita pessoa Com o estilo da foto Que mexe com ela Ou é urbana Ou é uma paisagem Ou é um pôr do sol Ou é um animal Enfim A fotografia te dá Uma infinitude De coisas Para você criar E é muito legal Poder criar Ser autoral Me dá uma liberdade Que eu sempre quis Na fotografia Entendeu? Então no trabalho Que você é contratado Você tem uma limitação De criação Não foi no seu caso Porque você me deixou livre Foi maravilhoso Mas assim Normalmente sim Entendeu? E isso de alguma forma Me tolia Como Como artista Como artista Sim Porque a fotografia É a arte É uma forma De ver o que ninguém viu Exatamente De revelar Aos olhos Das pessoas Comuns Porque eu falo assim Que o olhar do fotógrafo Ele tem um aspecto poético Exatamente Mas assim Agora com esse acesso A mídia eletrônica O celular Que tem câmeras potentes E tudo Existem acho que dois tipos Tem o fotógrafo Que registra Que é aquele que está Com o celular armado O tempo todo E tem o fotógrafo Que pode ser com o celular Também Sem problema Que ele Que ele Ele monta a foto Para fazer Então ele está fazendo a arte Com a imagem Isso é maravilhoso Eu faço votos Que meu coração Obrigada Ganhe Como eu disse para você O mundo Amém Que o Brasil seja pequeno Para meu coração Porque realmente Nós temos paisagens lindas E o artista brasileiro Podem dizer o que quiserem dizer A respeito do Brasil Da política De como as coisas não funcionam Às vezes por aqui Mas nós somos um povo Criativo E afetivo Porque a gente sabe olhar Sim para as coisas Com amor Com uma vontade de tocar Que vai Que vai além da superfície E a diferença Quando você traz Essa afetividade para o produto É a aceitação É como as pessoas recebem isso E a gente está tendo Um resultado altamente positivo Estou muito feliz Fabi Eu quero encerrar O nosso bate-papo Eu queria que você dissesse Que você deixasse aí A sua mensagem Para as mulheres Que estão nos assistindo Para encerrar A nossa entrevista Eu digo uma coisa Que eu aprendi Com o meu médico Eu acho que não existe Remédio mais poderoso Do que a autoestima Então ele me receitou Uma certa vez Que eu não estava muito feliz Durante o tratamento Ele receitou Brincos grandes E batom vermelho Então é isso Se cuida Acho que é a melhor dica Que eu posso dar Adorei Então fica a dica da Fabi Brincos grandes E batom vermelho E um super beijo Para vocês Fabi Muito obrigada Obrigada a você Adorei Me diga O que eu quero saber Se eu tô pra beijo Ou pra briga Espelho, espelho meu Existe alguém Mais que eu Vou ficar Por você